A Mala Justa E nem pegue perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, o favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora E você acha que agora é meu rei, a melhor apaixonada do Brasil Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora, o favor não implora Porque o homem não chora Eu estou indo embora agora, a mala já está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora agora, o favor não implora É mais somente do que nós E você acha que assim?